Na orla exterior É um planeta distante Eu era um escravo Sem nenhuma chance Mas meu destino mudou Quando a cidade chegou Mas eu juro que eu volto Sendo escolhido Anos se passam, mestre, eu ainda vou ser Mas não resisto, pade, me é tão bom te rever Eu sonho toda noite com a minha mãe sofrendo Yoda me disse medo, me leva ao lado negro E eu não posso deixar a minha mãe morrer Por isso eu volto para salvar você Você morre em meus braços, eu não acreditei E dentro de mim o ódio eu liberei Crianças e mulheres eu assassinei Não posso voltar e mudar tudo assim Chanceler é capturado Proteger é meu dever Meus poderes aumentaram Do cão eu vou para você Está encurralado Mas surgiu uma dúvida em mim Do chanceler veio a ordem E eu só obedeci Os mesmos sonhos agora com você E eu descobri que pai você No lado negro tem o poder Mas eu juro Mas eu juro Isso não vai acontecer Minha mente perde o equilíbrio Isso também mostra um caminho Mas eu ainda não faça isso Eu preciso dele vivo Eu sou mais forte do que qualquer Jedi Vejo através dessas mentiras Posso trazer liberdade, justiça e paz Controlando da minha maneira Corpo dela no chão Isso não vai ser em vão Veja só o que você fez Se não está comigo Aguenta meu inimigo Aqui você morre de vez O ódio aparente em minha face Vai escar saindo do sabre Um duelo que pode queimar Eu só paro quando eu te matar Você acha que tem a vantagem Para mim isso não é nada Com toda força eu grito Com o corpo coberto de lava Eu te odeio! A Ninguém estava saco Então eu destruí Remedindo do escuro Não tem de fugir Do lado sombrio Tem um você Que é capaz de te reviver Mais forte fiquei Eu nunca parei As trevas dominei Eu sempre me tornei Corrão Temão Tremei Quando eu chegar É tarde Não dá pra voltar Pois abracei a escuridão Escureci meu coração Atos e falhas não perdoa Sua falta de fé perturbadora Maçando todos na aliança Acham que podem se rebelar Nada que pode se comparar Obvio ou o tempo não foi o seu aliado Velho e fraco ficou Anakin não é mais nada Eu sou o que restou Você acha que essa arma tem o poder? Não subestime o que o lado negro pode fazer Depois de anos nos encontramos Obi-Wan decidiu aparecer Com a sua vida acabei Não sou mais aquele fraco que eu era antes Fraco que eu era antes Agora estou repleto de tanto poder Destruindo você Destruindo você A força nesse garoto é grande Que eu sinto daqui Já esconderam o Skywalker Ele ainda vivia Na cidade das nuvens Eles não podem impedir Criei uma armadilha Feita pra você cair Luke você não pode se esconder Pra sempre Alguma noite disse toda a verdade Seu pai não morreu Luke seu pai sou eu Mesmo que exista ainda o conflito Mesmo que eu ainda seja o escolhido É tarde demais Meu filho Tenho você Que é capaz de te reviver Mais forte fiquei Eu nunca parei A treva dominei Eu sempre me tornei Eu não gosto de ver assim O conflito cresceu em mim Nem que aqui seja o meu fim Ele e eu vou impedir Deixa eu te ver Como se meus verdadeiros olhos Essa é uma desculpa profunda do meu coração Diga-se nenhuma que você estava certo Querida e deseja Salva-se